A New Man vai ao Moço Debate, o International Club of Portugal, como media partner, onde o comentador e consultor de comunicação, Rui Calafate, debateu o tema a caminho da instabilidade permanente. Os resultados dos votos dos imigrantes vão ser conhecidos esta quarta-feira, independentemente dos resultados destes votos, quão difícil ou quais são as dificuldades que esse primeiro ministro vai ter para governar nesses próximos quatro anos? Bem, dos imigrantes não vai ter muitas dificuldades porque, ao fim e ao cabo, um primeiro ministro às vezes esquece da imigração e acha que faz mal. As grandes dificuldades que Luís Montenegro vai fazer derivam do fator de instabilidade política, portanto, daquilo que se passa no Parlamento em Portugal, porque ao nível de, como eu disse há pouco na conferência aqui do International Club, Luís Montenegro parte com os cofres cheios, portanto, tem margem para poder fazer políticas populares que agradem a vários segmentos eleitorais. Depois, o que pode ser a pedra no sapato é a parte mesmo da instabilidade política porque, ao fim e ao cabo, depois de ter ganho as eleições, que as ganhou, a margem que teve de vitória perante o PS é praticamente nula. Em termos de percentagem teve menos de um ponto de vantagem e deputados vai estar ela por ela, portanto, quase empatado, quase ao mesmo nível do que Rui Rio teve nas últimas eleições. E, por isso, há um cenário de instabilidade que depois ainda é crescido pelo fator de não falar, do famoso não é não dito por Luís Montenegro, que o leva a não falar com o Chega que tem 50 deputados. Portanto, aqui o grande problema para a governação possível, porque terá de ser indigitado hoje, a esta hora que estou a dar esta conversa convosco, é a instabilidade política. Portanto, esse vai ser o grande óbice ao trabalho do Luís Montenegro. Que papel é que Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, teve nestas eleições e como é que o mesmo irá gerir esta legislatura? Bem, nestas eleições, é assim, ele já tinha dito no passado, eu aqui não me contrariou tanto como o PS tem feito Marcelo Rebelo de Sousa, porque ele já tinha dito no passado que a partir do momento, e isso colocou-se a cenário na altura em que se falou que António Costa poderia ter um cargo internacional, que ele, se António Costa saísse do governo, convocaria eleições. Ora bem, aqui neste caso, com uma maioria absoluta, poderia seguir o conselho que António Costa lhe deu na última reunião que teve com ele, antes da sua demissão de António Costa, que era fazer um governo com outro primeiro-ministro, que seria Mário Centeno, assente numa maioria parlamentar sólida do PS. António Costa, mas optou por chamar eleições, portanto, fica atualmente com um cenário muito mais periquitante nas mãos do que tinha antes. Qual é o papel que vai ter no futuro? Eu espero que seja um fator de estabilidade do regime e não um fator de instabilidade do regime. Acho que Portugal precisa de um Presidente em grande forma, do Presidente na melhor dos seus atributos, que são muitos, e que seja, de facto, o fator de estabilidade do regime e que ajude a que haja um cenário em que os portugueses não se cansem de ir sucessivamente a eleições.